Então vamos começar. Boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa roda de conversa que a gente vai falar de educação, maternidade e ciência. Eu sou a professora Solange Nascimento, sou do IFRJ, Campus Volta Redonda. Sou professora de língua portuguesa e literatura. Eu vou começar aqui, vou fazer a fala inicial, depois cada integrante do grupo, Somos 5, vai se apresentar. Fica cada uma fazendo a sua apresentação, tá bom? A gente vai ter mais ou menos uma média de 10 minutos para cada fala. E vamos deixar, então, comentários e perguntas no chat, ou quando a gente acabar de falar no final, também poderão levantar a mão, fazer perguntas, comentários, e a Maria Laura vai ajudar a gente com isso, tá bom? Então eu vou começar a fala fazendo uma breve apresentação do nosso grupo. Isso tudo, essa questão da temática da maternidade, né, relacionada com a questão do trabalho, com a questão da educação e da ciência, isso já começou há um tempo, né, já isso não é uma novidade. Aqui, em relação ao nosso grupo, a gente fez uma roda de conversa nesses mesmos moldes, no evento da CEMEP do ano passado, em dezembro do ano passado. Essa roda de conversa foi proposta pela professora Bárbara, que não está aqui agora porque está de licença maternidade, mas ela faz parte do grupo também. E a partir dessa roda de conversa, na CEMEP do ano passado, ela acabou mantendo essa proposta de a gente fazer um grupo que desse atenção a essas questões de maternidade, trabalho, educação e ciência, principalmente nesse contexto da pandemia, da Covid-19. Então, a gente acabou formando um grupo que se tornou um coletivo, o nome do coletivo é Mães Criaturas Invisíveis, começou com cinco mães, né, e agora estamos num grupo com 15. Esse coletivo, depois a gente descobriu que tem vários e vários coletivos de mães, né, espalhados pelo Brasil, dentro das universidades, dos institutos federais. Então, a gente veio compor esse cenário. A partir da roda de conversa do ano passado, então, a gente formou esse grupo, que é um coletivo de mães, com representantes de vários campos do IFRJ, né. E, a partir, lá no começo do ano, a gente organizou uma carta, que a gente chamou de uma carta aberta à comunidade, falando dessa situação da pandemia, né. O que acontece, assim, obviamente, todo mundo sabe, com a pandemia, houve uma mudança drástica, muito radical da realidade de toda a sociedade, né. No caso das mães, teve as implicações, né, em relação à questão das crianças e adolescentes que ficaram fora da escola, né. Então, trouxeram a escola para o ambiente familiar. E, além disso, veio a questão do ensino remoto. Nós, que somos da educação, começamos a organizar a questão do ensino remoto. E, claro, que ninguém estava preparado para isso. Nem para estudar em casa, nem para trabalhar em casa. A gente teve que se adaptar da forma que foi melhor no momento. Então, as mães, principalmente, lidaram com essa questão dos filhos em casa, cuidando da educação dos filhos, né, que não estavam preparados para esse ensino remoto, cuidando do próprio trabalho no ensino remoto e das questões de casa. E tudo se misturou, né. Além da questão do medo, do isolamento, da questão do medo da pandemia. Então, tudo isso causou um cenário bastante caótico e problemático. E a gente começou a verificar que havia uma invisibilidade dessas questões. Por isso que a gente colocou o nome de criaturas invisíveis, né. Havia uma certa... Não era vista a questão, né. Nem pela sociedade, né, com políticas públicas, com um olhar atento, com uma discussão sobre isso. Nem dentro da própria instituição do IFRJ. Havia mobilização para a questão da organização do ensino remoto no formato das APNPs. Mas não havia uma atenção especial a essa questão do trabalho remoto, das crianças em casa, do isolamento. Então, a gente começou a discutir e a trabalhar em relação aos impactos disso no trabalho, no fazer acadêmico, no fazer científico. E percebemos o apagamento dessas questões, infelizmente, dentro da nossa própria instituição. Então, esse grupo já está reunido há bastante tempo, né. Ele se organizou, em primeiro lugar, em ações de extensão dentro da instituição. A gente já teve algumas conquistas com o grupo, né. Como eu falei, agora são 15 mães de diferentes campi. Então, uma das conquistas tem a ver com o próprio edital interno de pesquisa, né. Lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa do IFRJ, com prazos diferenciados para licença-maternidade em relação à avaliação do edital. Essa já foi uma primeira conquista. A gente já tem conquistas em andamento com a estrutura física dos campi. Brevemente, né, vão ser instalados fraudários em todos os campi, cadeiras de amamentação, tanto para atender as servidoras como as estudantes. Então, esses já são avanços do nosso grupo, a partir de diálogos, de conversas com a reitoria, com direções, com grupos, com setores diversos e com a comunidade externa. Então, as ações de extensão têm a ver muito com a questão da comunidade externa. A gente tem, principalmente, apresentado essas questões em rodas de conversa. A gente já participou do evento do ano passado e a gente já apresentou, já participou de rodas de conversa de outros campi do IFRJ, de outros eventos. Também fizemos uma roda de conversa pelo YouTube, pelo sindicato do IFRJ. Então, a gente tem se articulado com o público externo, trazendo essas questões de discussão. Esse tema da maternidade, da parentalidade, principalmente na época de Covid, né, da pandemia, em que já há estudos que mostram que diminuiu drasticamente a questão da publicação de mulheres, mães, no meio científico, no meio acadêmico, em relação a homens, por exemplo. A gente também se interessou pela questão do estudo. Então, a gente está dentro do nosso grupo formando um outro grupo, um grupo menor, um grupo de pesquisa, digamos assim, com estudos teóricos, com discussão voltada, voltados para esse tema, né? Esse tema da maternidade, da parentalidade dentro do cenário da educação e da ciência. A gente está propondo fazer uma pesquisa em alguns campi, né, em todo o IFRJ, já para coletar alguns dados em relação a essa questão da atuação no meio acadêmico, no meio científico, em relação à participação nesse cenário, né, das mães, principalmente nesse contexto da pandemia, e também queremos propor uma pesquisa institucional, né, que traga dados que a gente possa analisar, para a gente poder olhar para o nosso próprio cenário, para a nossa própria realidade, incentivando também tanto a discussão desse tema, que não é um tema isolado aqui da gente, nem novo, é um tema que, na verdade, tem ganhado força, né, nos eventos acadêmicos, nos eventos científicos, em vários projetos de pesquisa, em projetos de extensão. E, por último, a gente também tem feito uma parceria com os NUGEDs dos campi do IFRJ. Os NUGEDs são núcleos de gênero e diversidade que existem dentro do campo, de cada campus, né, de alguns campi do IFRJ, e a gente tem buscado parcerias, ações, projetos, para trazer para a visibilidade esse tema, para trazer para a visibilidade, para a sociedade, e buscar, então, além de ações de extensão e de pesquisa, também trazer esse tema, fazer desse tema também um tema de pesquisa, um tema de estudo, né, em busca, principalmente, de políticas públicas, que favoreçam não só as trabalhadoras, as pessoas, as servidoras, mas também as estudantes, a gente tem aí, já, pelo país, em universidades, conquistas de coletivos de mães para estudantes universitárias, como, por exemplo, já saiu recentemente a conquista de bolsas para estudantes que se tornam mães, por exemplo, ou um olhar diferenciado para esses prazos que as mães têm, estudantes mães, né, quando tem os filhos, né, esse prazo apertado em que ela fica fazendo as atividades em casa, então, são várias questões que a gente tem buscado trazer para a visibilidade, para a discussão, para buscar uma equidade, né, e condições melhores, não só para as trabalhadoras, mas para as estudantes também. Então, essa é a proposta do nosso grupo, tem algumas representantes aqui hoje que vão falar um pouquinho de relatos pessoais e de outras, de outras perspectivas, para que vocês possam conhecer, o grupo está aberto para novas participantes, para quem quiser saber mais informações, a gente pode falar isso no final, quando for o momento das perguntas, dos comentários, vocês podem ficar à vontade para fazer mais questionamentos mesmo, ou fazer comentários, enfim. Queria agradecer a presença de vocês e vou passar a palavra para a próxima participante, que é a Leila. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, com vocês. É sempre um prazer muito grande, né, encontrá-los e poder dizer um pouquinho da nossa história. Eu hoje vou falar um pouquinho da minha experiência na pandemia, né, como mãe pesquisadora, trabalhadora no contexto da pandemia. Eu me chamo Leila, né, eu sou mãe do Gustavo, de 10 anos, e da Giovana, de 2. Eu sou mestranda no programa de Neolatinas da UFRJ e professora de português e espanhol no IFRJ, no campus Volta Redonda. E aí eu cheguei ao campus, posso começar meu relato já, Sol? Posso, né? Pode sim, Leila, só acho que você esqueceu de abrir a câmera. Não, minha câmera está aberta. Está aberta, Sol. Ah, é? Para mim estava fechada, desculpa, então. Não sei por quê. Tudo bem. Claro sim, pode começar, Leila. Então, tá. Cheguei ao campus Volta Redonda em 10 de fevereiro de 2020, e aí minha licença maternidade foi interrompida, né, por um decreto no qual diz que a mulher só tem direito à prorrogação da licença se ela for empossada até 30 dias de nascido do bebê. E aí, quando eu tomei posse, Giovana tinha três meses. E aí eu precisei deixá-la, né, aos quatro meses em casa, para voltar ao trabalho. No campus eu encontrei apoio, né, por meio da equipe, né, da minha equipe de língua portuguesa, do coordenador do Núcleo Comum, o Ayrton, o qual eu sempre busco dizer, nominar, né, porque é um homem, né, e entendeu perfeitamente o momento em que eu estava passando. E também encontrei apoio, né, das direções. A direção geral, a de educação e de apoio técnico. E eu preciso dizer aqui também que a Bárbara, né, ela está aqui, Bárbara Santos, ela é minha amiga de faculdade, né, fizemos faculdades juntas, e ela é professora lá do campus, né, e aí ela foi fundamental nesse meu processo. Eu estava dividindo com ela, né, antes de chegar ao campus, eu já estava dividindo com ela a minha angústia, né, de ter, de interromper essa licença para voltar ao trabalho. E aí ela prontamente, no meu primeiro dia no campus, ela estava lá, ela chegou mais cedo, né, ao trabalho dela, para poder me dar um abraço, porque ela já sabia, né, da minha dor de estar ali. E como eu adotei o aleitamento exclusivo, né, o aleitamento materno, e eu precisava percorrer, preciso percorrer 125 quilômetros para chegar ao trabalho, eu chegava lá com dor física, né, pela produção de leite, e a dor emocional do, do, né, de ter de parar a minha licença, né, para poder voltar. Devastada, né. E eu acordava muito cedo, né, para tirar leite, e deixar para a Giovana ser alimentada, porque eu tenho uma rede de apoio aqui em casa. Mãe não dorme, né. No início, bom, aí, após um mês, né, veio a pandemia. E aí essa parte estava resolvida, né, pelo menos para mim. Eu não precisava mais sair de casa para poder trabalhar, porque a gente ia começar a trabalhar de casa conforme estamos até hoje. E aí a gente não tinha ideia do desastre, né, que a gente ia viver. Mas a pandemia, ela, para uma mulher, né, que acabou de parir, não foi bem assimilada. Logo no primeiro mês eu comecei a adoecer. Eu desenvolvi tonturas, eu tive tonturas ao levantar da cama, né. E aí começou um novo processo. Como é que eu vou segurar uma bebê de quatro meses se eu estou tonta, né. De cinco meses se eu estou tonta. E como dar conta de tudo isso. Na verdade, foram dias assim, né. E aí nem ao médico a gente podia ir, porque a gente não sabia do que a gente ia encontrar na rua, né. E a engrenagem da vida, ela vai girando a todo vapor. Gustavo no ensino remoto, sem entender muito, porque não podia ir à escola. Na verdade, era uma criança de oito anos. Meu marido trabalhando muito, porque, apesar de estar no remoto, ele teve uma demanda muito maior de trabalho. E, no período, nesse período, o IFRJ estava com as aulas suspensas. Então, na verdade, teoricamente, né, eu fiquei com toda a carga, porque meu marido estava trabalhando sem parar. E, apesar dessa situação de privilégio, porque eu não perdi salário, a gente não perdeu salário, a gente tem casa, a gente tem o mínimo de conforto. Na verdade, eu não estava nada bem, né, psicologicamente falando. E aí, depois de dois meses de pandemia, eu desenvolvi uma infecção urinária. E, depois de dez dias que eu tomei o remédio, eu desenvolvi uma reinfecção urinária. Por que eu estou relatando isso? Para a gente ver o quanto é difícil uma mulher, nesses moldes da pandemia, ter de cuidar de casa. Por isso que eu achei importante esse lugar de fala aqui. Bom, e aí, voltei para a terapia, né? Senão a gente não dá conta. E, em janeiro de 2021, enfim, há pouco, eu fiz o processo seletivo para entrar no mestrado. Como eu falei antes, hoje eu sou mestrando. E que horas que eu vou estudar, né? As horas para preparar o pré-projeto, pouco tempo, eram de madrugada. Esse era o momento que eu tinha. Ou seja, eu precisei parar de dormir para eu poder montar esse pré-projeto. E, é claro que a Giovana ainda acorda de madrugada. Eu levantava, ela levantava, amamentava ela e voltava. Ela voltava a dormir. E aqui eu deixo, mais uma vez, meu agradecimento à minha amiga Bárbara Santos. Que teve, assim, eu tive o apoio. Ela leu o meu pré-projeto e falou, olha, vai. E eu fui aprovada. E aí, no dia da prova, né, do mestrado, a Giovana ficou batendo na porta porque ela queria a mãe dela. Eu precisava ficar três horas longe da Giovana e, na verdade, ela não tinha mais esse costume de não me ver, né, por muito tempo. Eu estava em casa 24 horas em isolamento. E eu fiz a prova com a Giovana batendo na porta, chamando mamãe e chorando. Passei na prova. E começo a cursar as disciplinas no mestrado. Só que eu não tenho um prazo diferente, né, quem é mãe não tem um prazo diferente de todo mundo. E aí, o que eu faço? Eu passo as madrugadas tendo de estudar para poder dar conta dessa parte da academia, porque a academia não foi feita para mães. Essa é a verdade. E aí, com tudo isso, né, com toda a pressão da academia, com toda a pressão do trabalho, eu preciso ainda dar conta de todo o afazer doméstico, porque a mim me cabe. A nós, né, mas assim, como mulher, a gente acaba ficando com a maior sobrecarga. E só para finalizar, conforme a Solange mencionou, sobre a iniciativa da Bárbara, a gente criou esse grupo de coletivo de mães. E é nele que eu tenho encontrado forças e é nele que eu tenho me reconhecido, né, como mulher. E busco, né, por meio dele, ter forças para lutar contra tudo isso que já está instituído na sociedade, infelizmente. Eu tenho... A gente tem tido avanços, né, conforme a Solange relatou, e a gente tem conquistado espaços. E eu acredito, né, mesmo que vai chegar o dia que a gente não vai precisar mais usar esse nome, Mães Criaturas Invisíveis, porque a gente está unindo forças e a gente vai ser, sim, visibilizadas pela sociedade de maneira geral. Eu agradeço a oportunidade e agradeço também a escuta. Obrigada, Leila. Foi ótimo. Muito bom mesmo. A próxima agora a falar é a Yaglin. Oi, gente. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Yaslin, tenho 32 anos, sou mãe do Henrique de 3 anos, mestre em administração, técnica administrativa no IFMJ Campus Valterredondo, e atualmente eu atuo na coordenação da Secretaria de Pós-Graduação. Bom, vou falar um pouquinho sobre como foi e está sendo a minha experiência, né, também, nesse contexto de pandemia, isolamento social e trabalho remoto. Aqui em casa somos eu, meu marido e o Henrique, meu filho. Na maior parte do tempo, na pandemia, a gente ficou em home office, os dois. Meu marido, com o horário fixo de trabalho, né, todo dia ele entrava e saía no horário certo, né, e o meu mais flexível, permitindo com que eu desse conta durante o dia, no horário de trabalho dele, da criança, da casa, e trabalhasse nos outros momentos também, né. Faz mais ou menos um mês que ele retornou e eu continuo no presencial, mas acho que posso me considerar privilegiada, né, por ter uma rede de apoio legal, meus pais me ajudam, ficam com o Henrique e não moram próximos de mim. Eu sei que não é realidade de todo mundo, mas eu consigo, né. E nesse cenário eu concluí também meu mestrado em agosto de 2020, num período bem complicado da pandemia, sem vacina, muita morte, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo ainda. O Henrique bem pequenininho, né, eu não encontrava meus pais, porque eu não sabia se podia contaminar, como é que essa coisa acontecia, e tinha que escrever enquanto a criança dormia, a casa não ficava do jeito que queria, porque não dava tempo de fazer tudo. e assim foi, né, o Henrique, de três anos, viveu dois na pandemia, dois e ainda está nesse cenário. Foi difícil também administrar, crianças querendo conhecer, querendo explorar, conversando com as pessoas que passavam na rua, mas não tinha, né, não tinha perspectiva de sair disso, né. Então, foi bem intenso, assim. Aí, hoje, mesmo com vacinas, condições melhorando, a gente optou por não colocar ainda na escola, né. Meus pais me ajudam e a gente vai colocar, provavelmente, ano que vem, porque a criança já está com uma necessidade de interação social que a gente não dá conta, né. Aconteceram também no trabalho mudanças, né, do próprio trabalho de secretaria, assim, a relação com os alunos, com os professores, a gente teve que trazer para uma relação mais próxima, dar contato pessoal, responder os e-mails mais detalhados, também tinha aquela conversa. Então, assim, transformou também, né, para que as coisas fluíssem e acabou tudo virando um trabalho. A sensação que eu fico dessa pandemia é que tudo virou uma coisa só para a gente, mãe, mulher, né. Não tem o limite de casa, trabalho, estudo, a gente faz tudo ao mesmo tempo e vai se virando, né. Os filhos participam de reunião, falam no meio dos áudios de trabalho, ligação, e aí já virou rotina, né, para a gente. Esse é um resuminho, né, do que eu passei, eu sei que muitas mães também passaram por isso, né, a pandemia trouxe à tona a questão que não teve como ser silenciada, esse trabalho todo, as mães agora ficou muito evidente. Sempre existiu, mas a gente ia levando, né, as pessoas não viam, agora ficou muito claro, assim, que o fato de ser mulher já faz a gente carregar muita cobrança, responsabilidade, dentro e fora do trabalho. Quando a gente se torna mãe, tudo aumenta em uma proporção bem maior, né. E eu quero finalizar a minha fala, ilustrando uma situação que eu vivenciei recentemente. Me chamou muita atenção um cartaz de seleção de emprego que eu vi para uma lanchonete, onde os pré-requisitos para o cargo, né, eram mulher sem filhos pequenos, que more perto da loja, que tenha idade máxima de 40 anos, goste de cozinha e seja proativa. Assim, explicitamente, não podia ter filhos, né. Aí eu fiquei pensando, por que, tipo, uma mulher sem filhos não necessariamente vai ter mais responsabilidade com o trabalho, enfim, tipo, a que tem filho pode ter uma rede de apoio. É, eu fiquei me questionando um tempão sobre aquele cartaz, né. Fiquei pensando, tipo, fora do nosso contexto, enquanto servidor público, quantas de nós não conhecemos mães que, ao retornarem da licença, foram demitidos, né, quando não foram eliminadas da vaga, ao descobrirem que tinha filho. No meio científico, eu vivi, assim, amigos de mestrado grávida, que o próprio orientador não dava apoio. Não, isso não tem diferença, não. Tá grávida, mas tem que agir igual todo mundo, tem que produzir, tem que... É uma cobrança sem fim. Não foi o meu caso, porque o meu orientador também foi pai, ele entendeu muito, foi bem compreensivo. E aí, sobre o cartaz, eu cheguei a tirar foto, publiquei no meu Instagram, muita gente falou. E passou uma semana, o cartaz foi alterado. Tá lá, mulher até 35 anos, que mora perto, gosta de cozinhar, seja proativa e esperta na cozinha. Eliminaram a parte da... que não pode ter filho, né. E aí, eu fiquei pensando muito sobre uma série que eu assisti. Eu não tenho muito costume, mas essa eu fiz questão, e assim, eu recomendo pra todo mundo que consegui. É a Meide, que fala sobre violência doméstica, né, mas passa por várias questões referentes à maternidade, um spoilerzinho, né, a protagonista sofre abuso do companheiro, decide sair de casa com a filha pequena e começa na luta pra sobreviver, né. Pra conseguir creche, ela precisa de comprovar emprego. Pra arrumar emprego, ela precisa de creche. Não tem ninguém que fique com a filha pra participar de entrevista, ou seja, é um fluxo que não tem fim, né. Eu recomendo essa série, acho muito válida, porque mostra um pouco da nossa realidade, né. e é notável que temos muita luta pela frente, né, pra conseguir sair desse ciclo aí de reconhecimento, trabalho e cobrança sem fim. Então, é isso, eu termino a minha fala com essa reflexão e acho que os próximos relatos também vão contribuir aí com esse cenário. Obrigada, gente. Obrigada, Yasmin. Certamente os pontos que você trouxe hoje vão ser muito importantes pra nossa reflexão, pro nosso bate-papo aqui, sem dúvida. Agora eu passo a palavra pra Juliana. Olá, sou a Juliana, né, eu tenho três filhos, eu sou a mãe do Lucas, tenho 17 anos, tenho a Liz com 9, a Lara com 6, eu sou técnica em assuntos educacionais no MFJ do Campo Porto Redondo desde 2009. Então, estando lá, eu passei por duas gestações, né, e durante todo esse tempo eu não havia me dado conta, né, que faltava um espaço de acolhimento pras mães dentro do campo, dentro do estúdio, como um todo, né. Então, assim, eu precisei levar muitas vezes meus filhos por campos, porque eu não tenho uma, assim, uma rede de apoio em volta redonda, eu posso contar todos os dias, né, minha família não é daqui, a família do meu esposo não é daqui, então eu tenho amigos aqui, e a gente sabe que, assim, por mais que sejam amigos, não tem como contar no dia a dia, né, então, assim, a gente precisa ter uma rede de apoio ali diária, quando a gente tem crianças pequenas, e eu não tinha outra saída, a não ser levar as crianças lá para o campo, quando as creches fechavam mais cedo, ou quando emendavam feriados, então, assim, já cansei de levá-los para o campo, ficar junto comigo lá. Quando a Lara fez cinco anos, eu resolvi ingressar no mestrado também, sou mestranda hoje pelo próprio PT, e quando aconteceu a roda de conversa no ano passado, eu fiquei pensando, né, por que não abraçar essa causa, né, com esse grupo de mães? Então, foi a partir daí que eu resolvi estudar o tema maternidade, né, e o tema da minha pesquisa hoje é maternidade como um desafio para as mães, servidoras e alunos no IFRJ Canso Alta Redonda, as reflexões feministas alunos da IPT. E eu vou trazer um pouquinho para vocês como está sendo, exercer esse trabalho do cuidado e o maternar durante o período caótico imposto pela pandemia do COVID-19, né. Então, a gente vê, assim, em diversas publicações, a gente tem diversas publicações sobre esse assunto, né, e a gente percebe que essas pesquisas, elas mostram que as mães, sempre que 24 horas por dia, não é o bastante, né, para dar conta de tudo que a gente tem que fazer, tudo que é atribuído a essas mães. E são diversos desabafos dos relatos de sobrecasa, né, a falta de tempo para fim, além da preocupação com as consequências desse isolamento. Então, e tudo isso vem sendo atravessado pela cultura da maternagem patearcal, né, esse mundo patearcal que a gente ainda vive. Então, a gente tem que, um dos artigos publicados pela página do Parenting Science, ele mostra que o feminismo matricêntrico, ele sempre a figura da mãe no debate feminista. E o objetivo é justamente questionar e confrontar o caráter patearcal da maternidade de propor novos olhares sobre esse exercício, né, valorizar essa mãe. E durante a pandemia, as jornadas, elas acabam se tornando, elas se tornaram cada vez mais duras, né. Então, o ficar em casa acabou com a barreira da vida profissional, da vida pessoal e o exercício da maternidade. Então, tudo aí ficou, tudo junto e misturado, né, ficou cada vez mais difícil, né. E nós mães nos vimos, assim, diante de uma jornada infinita de trabalho. Então, a gente não pode deixar de falar que estivemos cara a cara com a lógica capitalista, né, que desconsidera a existência de uma vida fora do âmbito laboral, mesmo que ela aconteça dentro de casa, né. Isso a gente viveu durante dois anos, né, 2020 e 2021. E a gente tem uma estudiosa que ela fala que o homeschooling, que é o ensino escolar para as crianças em casa, foi imposto pela pandemia, né, fez com que as mães passassem a ter um quarto turno de trabalho, ou seja, uma quarta jornada. Ela até faz um, vou ler aqui para vocês, o que ela diz, é a Andrea Ory. Ela fala que as mães, as mães fazem a maior parte do trabalho doméstico e dos cuidados infantis, e com o isolamento social, a carga de trabalho e de cuidado aumentou exponencialmente, já que mães estão administrando famílias com pouco ou nenhum apoio e sob condições quase impossíveis. Então, a gente percebe que nos diversos depoimentos recebidos nas pesquisas que a gente lê, quando se pergunta, né, vamos sintetizar tudo isso, como que está sendo esse momento para as mães? A resposta mais utilizada é o cansaço, né, as mães estão, assim, exaustas, cansadas, no seu extremo. Mas também a gente tem relatos, assim, de pontos positivos, né, nem tudo foi só coisas negativas. Então, vou falar aqui para vocês três pontos positivos e três pontos negativos para a gente poder pensar, né, nesse momento, se realmente são positivos e são negativos. Os pontos positivos que a gente pode falar é que a gente pode acompanhar mais de perto o desenvolvimento das crianças, principalmente as menores, apesar desse, dessa sobrecarga, às vezes, o sair para trabalhar, a gente não dava tanta atenção, né, eu acho que a gente conseguiu desenvolver um pouco mais, acompanhar um pouco mais esse desenvolvimento das crianças, a gente valorizou mais o tempo com a família e a gente procurou fazer atividades novas ou diferentes com os filhos. E os pontos negativos, a criança sente falta da convivência com outras crianças, eu acho que todo mundo percebeu isso, né, tanto para crianças quanto para adolescentes, eu acho que adolescentes foi pior ainda, a gente não tem mais tempo de cuidar de nós mesmos, né, ou até de ficar um pouco sozinho, o que acabou, e sentir a sobrecarga das tarefas domésticas e maternas. Eu acho que isso foi um dos pontos principais, assim, quando a gente fala em pontos negativos, né. É isso, agradeço a escuta. Obrigada, Juliana. Assim como a Juliana, eu esqueci de falar lá no comecinho, eu também tenho três filhos, um com 15, um com 13, um com 10, e eu entendo muito bem o que ela fala nesse começo, né, do quarto turno, né, porque além da gente estar lidando com, é porque a gente começou a lidar com o novo em vários setores diferentes, né, primeiro, que é o trabalho em casa, a gente não tinha isso, a gente teve que aprender. Na educação, houve um desdobramento diferenciado, porque é a questão do ensino remoto, não é só fazer o seu trabalho em casa, como talvez pudesse ser feito em outros setores, outras áreas profissionais, mas a gente teve que mudar a modalidade de ensino, isso requer muita aprendizagem, cursos, capacitações, né, adaptações. Além disso, de adaptar todo o seu trabalho para um formato remoto, um formato à distância, ao mesmo tempo, a gente teve que se adaptar ao ensino remoto com as crianças em casa, né, e nesse começo, é claro, as escolas ficaram muito perdidas também, todas as escolas. Então, eu lembro que com os meus filhos, era muito a cargo mesmo da família, então, eles direcionavam as atividades, as propostas, e, na verdade, as crianças e adolescentes que não estavam preparados e acostumados para estudar assim, né, acessando sistemas, assistindo muitos vídeos e fazendo atividades de modo diferenciado, é claro que você teve que fazer um acompanhamento de perto, então, você acabou sendo ali a professora no momento, a orientadora educacional da criança também, né, e ainda, por fim, o que a Juliana falou com as questões relativas ao isolamento mesmo das crianças e dos adolescentes, esse impacto que eles tiveram, né, de estar afastados do ambiente escolar, dos professores, dos amigos, e eu percebi que esse impacto foi muito forte, muito forte mesmo, né, então, aí já veio uma outra, mais uma outra preocupação, que é a questão emocional, psicológica, das crianças e dos adolescentes, isso me deu bastante dor de cabeça, eu lendo, e tive que buscar acompanhamento psicológico também, então, foram muitas demandas novas e muitas dificuldades ao mesmo tempo, né, a gente talvez vai levar um tempo para se recuperar disso tudo, mas também a gente tem que transformar isso em aprendizagem para mudar algumas realidades que talvez a gente já estava bastante acostumado, né, tipo, naturalizando a obrigações e tarefas que tem que ser da mulher ou tem que ser da mãe, e, de repente, trazendo isso para a visibilidade maior e para o questionamento e para a discussão, para que a gente possa buscar condições melhores e mais saudáveis, né, tanto para as famílias, para as crianças, quanto para as mães, para o ambiente de trabalho, etc. Então, me identifiquei muito aí com a fala, Ju. E, agora, gente, eu passo a palavra para a Aline, então. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, eu sou a Aline, sou professora do Campo de Volta Redonda, estou agora no Campo de Volta Redonda, professora de Sociologia, eu sou, tenho 42 anos, sou mãe do Guilherme de quatro anos e meio, e, antes da maternidade, a gente tinha um modo, eu estava pensando sobre isso hoje, que antes da maternidade, a gente tinha um modo de se apresentar, né, você focava muito mais que eu sou mestranda, que eu sou mestre, que eu sou isso, e, agora, fica muito impactante a necessidade da gente falar que nós somos mães e até pensar, para pensarmos também nessa maternidade como um espaço político, como um espaço social, né, mas eu vou emendar aí na fala da Juliana, que Juliana é minha amiga pessoal, e uma das características que a Juliana me traz é sempre essa positividade, né, e ela trazer esses três pontos positivos aí no meio da pandemia, meio que assim, eu nunca parei para pensar em pontos positivos durante a pandemia, tá, então, quando ela pergunta será que esses três pontos são positivos ou não são? É uma questão de reflexão mesmo, né, estar com a criança, com as crianças mais tempo em casa, teve o lado muito bom que foi o desenvolvimento, né, de você acompanhar o desenvolvimento e tal, agora, fazer novas tarefas, fazer atividades, criar, pelo menos para mim, começou a ser como se fosse uma obrigação que eu tivesse que fazer aquilo todo dia, que chegou uma hora que eu não dava mais conta de criar mais nada, se eu não quero criar mais nada, e a criança foi para o YouTube, né, então, é para a gente ver também como que essas diferenças, né, elas estão estruturadas, mas tem as suas nuances de percepções pessoais, né, e eu acho fantástico essas rodas de conversa para a gente poder dialogar e ver outras percepções, né, e até porque eu separei uma frase aqui, eu fui escutando a fala de cada uma das colegas e fui tentando anotar aqui algumas coisas para poder dar uma costurada, essa colcha aí de retalhos que fala que apesar das experiências pessoais falam muito de toda uma estrutura, falam muito de uma organização da nossa sociedade que por conta da pandemia a gente teve um pouco mais de, um pouco mais não, a gente teve uma visibilidade, né, como a Yaslin traz, a partir da pandemia a gente conseguiu, as pessoas conseguiram ver essa exaustão materna, né, e claro, porque a pandemia ela trouxe essa exacerbação de tudo que já acontecia, né, mas eu estava fazendo umas pesquisas para a gente conversar aqui hoje e eu vi uma frase, claro que é uma frase dentro de um artigo, gente, mas eu vou começar essa frase, é do Renato Nunes Bittencourt, o artigo dele é Pandemia, Isolamento Social e Colapso Global do ano passado, e a frase que me chamou a atenção é permanecer em casa é um ato político, né, e nessa, com essa frase no trechinho que ele fala isso, ele salienta as questões, é, que assim, durante a pandemia a gente então teve, né, com esse isolamento, a gente teve a opção de dar conta daqueles afazeres de casa que estavam há muito tempo parados, a gente teve condição de colocar tarefas em dia, a gente teve condições de estreitar laços familiares em casa, os vínculos, de ouvir música, de ler, de qualquer atividade que contribuísse para a nossa qualidade de vida, isso ele estava escrevendo em 2020, e eu fiquei me perguntando, né, e queria trazer aqui para a gente refletir sobre isso, né, porque alguns recortes nessa frase são necessários, o primeiro recorte que eu faço é permanecer em casa de fato foi um ato político para todo mundo, ou permanecer em casa foi uma necessidade imposta para algumas pessoas quando muitas pessoas elas não puderam permanecer em casa, então não foi uma escolha para boa parcela da população, né, e boa parcela de mulheres que precisaram continuar saindo para os seus trabalhos, se arriscando, né, as mulheres em condições socioeconômicas mais vulneráveis foram aquelas que estiveram mais dispostas ao risco de contaminação, da letalidade do vírus, né, porque elas tinham que pegar as condições lotadas e ir para os seus empregos ou ficaram desempregadas nesse momento da pandemia, né, um outro recorte dessa frase de permanecer em casa um ato político e um momento da gente pensar na nossa qualidade de vida, qualidade de vida para quem? aí eu entro muito em todas essas costuras, nessas falas que os colegas trouxeram das nossas experiências de cadê a qualidade de vida materna que a gente conseguiu pensar em qualidade de vida no meio dessa pandemia em que todos os trabalhos com cuidado que já eram relegados às mulheres foram aumentados. A gente conseguiu olhar para a gente, a gente conseguiu eu vou agora ver uma série porque eu estou muito estressada e eu vou ler um livro ou eu tenho que dar conta da criança que está aqui eu tenho que dar conta do idoso que está sob minha responsabilidade eu tenho que ver a comida eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer a coisa não funciona nada anda, né ou então como a Solange traz, né o momento da gente de fato fazer divisões de tarefa quando a gente tem alguém para dividir as tarefas mas até o trabalho de fazer a divisão de tarefas é um trabalho que demanda uma administração nossa de, olha vamos sentar aqui vamos conversar porque isso aqui não está dando certo então a gente tem que dividir o que eu trago é, por que eu comecei com essa frase, né gente? Porque eu fiquei pensando que até nessa frase de permanecer em casa é um ato político que você vai ter esse momento aí ah, porque a pandemia trouxe para mim é um papo meio good vibes, né de que você conseguiu rever as suas prioridades e tal a gente não conseguiu rever nada primeiro eu pensava muito por mim mas como coletivo, né e esses grupos são muito importantes essas experiências coletivas de mulheres e de mães são muito importantes para a gente ver que está todo mundo em barcos parecidos, né não são barcos iguais mas são barcos parecidos e sobrevivendo da maneira que dá a gente já sobrevivia a maneira que dava, né como eu falei eu sou amiga pessoal da Juliana e eu via mesmo antes da pandemia a luta dela com três crianças um adolescente hoje, né quase um jovem adulto e duas crianças a pandemia só trouxe um só trouxe não, né trouxe um peso muito maior para isso, né porque quando a gente vai enfocando nessas coisas aí eu fui separando aqui, né o que a Solange falou que a Leila e tal a gente tem a questão do cuidado que o cuidado historicamente socialmente ele sempre foi relegado às mulheres ou seja, às mulheres, né por conta da divisão sexual do trabalho então as mulheres nós temos historicamente o trabalho que é invisibilizado ele é negligenciado pelo poder público e pela sociedade ele não é remunerado mas que é um trabalho que sem ele a sociedade também não consegue avançar, né as coisas não funcionam se a gente não tem o trabalho primeiro primeiro de gerar e depois de cuidar dessa vida que a gente gerou e não só das crianças e dos adolescentes mas a gente também cuida a gente sabe que a carga do cuidado dos pais dos avós de qualquer parente que está precisando de cuidados médicos enfim acaba com as mulheres né então a gente tem essa carga do cuidado há muito tempo o que gera uma sobrecarga materna aí eu estou falando da materna porque a gente está aqui no coletivo falando de mães né o que vai gerando essa sobrecarga materna né e essa sobrecarga materna para as mulheres que trabalham fora né e agora em casa aquelas que tiveram privilégios de ficar em casa né com a pandemia a gente vai tendo quatro cinco jornadas né a autora que a Juliana falou citou aqui fala da jornada quádrupla mas se a gente começar a fazer contas de repente essa jornada é até maior porque o dia ela não vai dar conta né e isso está onde gente isso está bem estruturado na organização da nossa sociedade que ela é desigual né a gente tem uma desigualdade grande entre homens e mulheres né que como eu falei a Juliana também trouxe é nessa divisão sexual do trabalho que se baseia toda essa desigualdade aí de uma estrutura patriarcal então as mulheres ficam com esse trabalho dos cuidados né que a gente precisa a gente não remunera a gente finge que não existe quando a gente tem a inserção em massa das mulheres no mercado de trabalho remunerado essas mulheres esse trabalho do cuidado esse trabalho invisibilizado ele não é dividido ele continua relegado a mulher e a cada momento né a cada movimento histórico que a gente vai passando e a pandemia traz isso a gente tem uma sobrecarga e não uma divisão né então e para as mulheres aqui né para relacionar a educação academia né ciência a academia como adorei a frase que a Leila trouxe que a academia não foi feita para mães eu vou um pouquinho além eu estava fazendo a reflexão a academia assim como o campo científico ele não foi feito para mulheres não que as mulheres não estejam dentro dele as mulheres não estejam aí há muito tempo dentro da academia e dentro do campo da ciência mas a estrutura da academia principalmente essa estrutura né eurocentrada que a gente tem homogênica do saber científico ela foi feita para homens por homens e pensados para uma vida masculina que não precisa dessas outras dar conta dessas outras funções de cuidado dentro da sociedade né por isso que essas políticas que a Sol trouxe lá no início né que a gente já tem aqui dentro do IFRJ agora o edital que o que edital traz gente para poder a gente conta um pouco mais de tempo né na análise isso obrigado Sol no mérito do pesquisador outras instituições fazendo a mesma coisa a gente já coloca licença maternidade lá no no LATS né então na plataforma do CNPq para os outros editais de fomento isso já está contando essas políticas são muito recentes o que não quer dizer que a presença feminina dentro das instituições e a presença materna dentro das instituições sejam recentes né a nosso coletivo começou a fazer uma pesquisa um levantamento dentro do IFRJ e a gente conseguiu assim só pegando lá na na propi é na propi né para a reitoria de pesquisa que a a maior parte dos dos projetos submetidos nos nossos editais são de de mulheres né e a maior parte daqueles que ganham também são de mulheres no entanto a gente não tem uma política pública uma política institucional que olhe para as nossas necessidades principalmente as mulheres quando se tornam mãe né e aí pensando nas alunas também a gente tem um grande problema aí com as alunas quando se tornam mães que nem direito a licença elas têm de fato né tem aqueles três meses lá que elas podem fazer atividades em de forma remota mas sequer elas têm direito a uma licença dessas atividades né isso só vai mostrando para a gente o quanto é necessário né a gente estar em coletivos a gente estar numa luta né porque é claro que as mudanças elas podem elas devem também se dar no social né no nosso campo individual a gente tentar fazer essas mudanças dentro das nossas pequenas estruturas familiares é uma conversa com uma mulher com outro principalmente com homens mostrar esses homens que essa realidade precisa mudar porque não sozinha a gente nós não vamos dar conta de mudar uma realidade que ela é muito marcada pelo machismo por conta do patriarcado mas que esses coletivos fortalecem uma luta né e a gente vai ver o quanto que esses coletivos eles vão se espalhando e todos os resultados que a gente tem visto aí em políticas institucionais em políticas públicas eles são resultados a partir dessas lutas femininas né então esse cuidado né com com as crianças que é uma coisa muito voltado para o feminino e tem até uma questão muito de ancestralidade aí das mulheres cuidando uma das outras né eu acho que esses coletivos eles têm a importância de fazer isso fazer essa união para a gente pensar politicamente né em ações políticas para tentar minimamente reverter essa estrutura que tanto traz prejuízos para a gente e se ela traz prejuízos para a gente enquanto mães elas trazem prejuízos para as novas gerações porque a gente está cuidando dessas crianças e elas sofrem com essa nossa sobrecarga né quem aqui no final do dia nunca deu uns berros com a criança simplesmente porque está morta de cansaço ou então a criança está ali pedindo para brincar e você não tem tempo para brincar com a criança e o quanto que é importante né para o desenvolvimento infantil essa brincadeira os adolescentes que precisam de um tempo com suas mães e não conseguem esse tempo porque a gente não dá conta disso né então pensar na na luta coletiva de mães né para mudar essa estrutura dentro das instituições e aqui a gente pensando em instituições de educação e instituições de pesquisa também não é pensar só no nosso umbigo né é pensar em toda uma sociedade que demanda esse trabalho que eu não tenho é aí eu não tenho mesmo o sonho idílico que esse trabalho vai ser dividido equanimemente em curto espaço de tempo né então esse trabalho com cuidado com o outro demanda que a gente tenha um pouco mais de serenidade que a gente saia um pouco dessa lógica produtivista né do mercado e da vida acadêmica que tem uma lógica produtivista muito forte também dentro do meio acadêmico do meio da ciência que nos adoece então já que essa lógica produtivista ela não tem vias de acabar tão cedo que a gente consiga fazer políticas que melhorem um pouco né a nossa vida dentro da academia para que a gente consiga dar conta com um pouco mais de serenidade de nós mesmas e do cuidado com as nossas crianças então sim se eu comecei com a frase né para a gente refletir que a estar em casa durante a pandemia e o isolamento era um ato político eu reafirmo aqui eu afirmo para vocês e eu sei que vocês sabem a gente concorda com isso que maternidade é um ato político e os coletivos de mulheres eles são atos políticos para a gente dar conta dessas demandas aí é isso gente obrigada pela escuta e vou pedir para vocês que estão aqui para as mulheres especialmente que estão aqui responderem nosso questionário vamos começar a fazer esse questionário circular é o questionário do nosso coletivo para a gente conhecer um pouco a realidade né das mães dentro do IFRJ e eu acho que eu fechei o word que eu estava aqui mas eu vou botar o link do questionário aqui ele é voltado para servidoras e alunas do IFRJ então quem que puder responder a gente agradece obrigada gente e agora a gente abre para as perguntas para a conversa isso aí obrigada Liane excelente sua fala adorei é gente vamos abrir agora a Maria Laura vai ajudar a gente aqui vocês fiquem à vontade para levantar a mão quiser fazer uma troca compartilhar uma ideia fazer uma pergunta ou se quiserem escrever no chat também fiquem à vontade vamos abrir esse espacinho para fazer uma troca conversa né uma roda de conversa a Maria Laura vai ajudar a sinalizar aí é as participações tá bom fiquem à vontade e como eu sei que o pessoal fica um pouco mais tímido o sol isso é normal ontem na roda de conversa a gente fez algumas provocações eu vou fazer uma provocação que funcionou ontem claro eu estava falando de infância então foi uma outra questão mas todo mundo aqui teve uma mãe né biológica ou não biológica mas uma mulher que cuidou quando criança é como que vocês enxergam enxergam hoje o trabalho da mãe de vocês daquela mulher que cuidou de vocês lá na infância gente que as vezes a gente fala muito de si e esquece das gerações que também já passaram por isso né se alguém quiser falar só para a gente começar a conversar Enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas é dessa disse o que você disse agora eu pensei na minha mãe assim ela era professora antes de eu nascer e quando eu fiz cinco anos ela começou a faculdade de psicologia e nisso ela fazia a faculdade na mesma escola em que eu estudava então na hora do intervalo eu ia lá procurar ela tentar ficar perto dela só que ela não podia porque ela estava ali em tempo de estudar e ela mesmo na faculdade ela trabalhava como professora e eu estudava numa escola integral então o tempo que ela estava estudando trabalhando eu estava na escola e ela me levava para casa e quando ela estava em casa ela precisava estudar precisava rever os trabalhos dela que era muita coisa para fazer e nisso a ideia como minha mãe não tinha tempo assim para ficar tão perto de mim me ajudando nas coisas ela acabou me colocando em vários cursos e aulas assim a parte para eu não sentir essa necessidade dela ali do meu lado e isso é uma coisa que eu sou muito grata a ela eu tenho facilidade com as coisas de me virar sozinha por causa disso mas eu tenho noção do que o que ela queria de estar ali do meu lado estudando tanto como professora como psicóloga que ela acabou fazendo especialização pós em desenvolvimento infantil ela esses tempos para cá a gente conversou sobre isso e ela falou tipo ah eu gosto eu não me arrependo de ter colocado você nesse tanto de curso nessa quantidade de coisa para fazer porque eu sei que foi muito bom para o seu desenvolvimento mas eu como mãe e agora e como psicóloga estudando tudo que eu estudei em todos esses anos eu entendo que o melhor para você seria eu estar do seu lado mas eu só não conseguia fazer isso porque eu não tinha tempo e eu fiz a faculdade pensando no futuro melhor para você e pensando também na minha realização pessoal de ter a faculdade que sempre foi um sonho dela ser psicóloga então a gente teve essa conversa foi uma conversa tipo muito boa que a gente teve e minha mãe a gente sempre fica conversando sobre ela desculpa eu não lembro se eu já falei mas ela dessa área de desenvolvimento infantil dessas coisas então a gente conversa muito sobre isso e isso tudo aconteceu porque ela também estava ali estudando trabalhando e ela precisava me deixar em outro lugar para eu não ficar sozinha em casa porque meu pai também trabalha o dia inteiro então isso que aconteceu com a minha mãe essa conversa que a gente teve para mim hoje em dia foi muito legal na época eu não me entendia isso porque ela só não tinha tempo mas hoje assim com ela falando eu entendo o que ela fez e eu sou muito agradecida por isso que legal seu relato Maria Laura que boa contribuição aqui adorei ouvir a visão da filha do filho também sobre isso do quanto a gente precisa nesse processo claro de acordo com a adequação de cada idade mas a gente também precisa dessa conversa com os filhos porque também não adiantaria a gente estar numa luta num engajamento e as crianças estarem à parte do processo então a gente também esse relato da Maria Laura mostra essa questão da importância do diálogo também da mãe do pai com os filhos nesse processo tentando deixar transparente tanto do ponto de vista a situação a questão emocional a questão afetiva deixando muito clara a questão do amor ali do eu estou aqui para o que você contar e eu estou te acompanhando e o porquê de não poder estar na atenção 100% eu acho que essas conversas são fundamentais também porque também a criança o adolescente ele precisa também crescer consciente também desses espaços da vida dessa mãe da construção dela das escolhas dela e do que toca a relação com o filho ou não de acordo com cada idade esse diálogo é fundamental foi muito bom o seu relato Maria Laura eu lembrei da Leila falando que fez a prova do mestrado enquanto a filha chorava e chamava pelo nome isso na pandemia com criança na faixa etária dos nossos pequenos foi bem difícil porque às vezes você estava numa reunião e a criança queria atenção e parecia que você não queria fazer não queria dar atenção o Henrique é todo expressivo às vezes ficava com cara de triste porque eu não podia parar para brincar e tal isso também tem ponto negativo porque parece que a gente não quer mas não é não querer ao mesmo tempo que você está junto o dia inteiro você não está junto o tempo todo isso me incomoda bastante nessa confusão toda é uma outra questão para a gente lidar com a culpa porque todas essas questões que a Aline colocou aqui inclusive são questões enraizadas na sociedade mas são questões enraizadas em nós mesmas então lidar com isso de forma consciente ter um trabalho de autoconhecimento de autoentendimento e também entender as raízes disso tudo seria importante para você lidar com essas questões de culpa que aparecem frequentemente frequentemente tem um comentário da Ana Maria aqui no chat achando linda sua fala Maria Laura também são questionamentos importantes então alguém aí surgiu alguma pergunta algum questionamento alguma proposta algum comentário Solange você falando da questão da culpa eu lembrei de várias situações que acontecem porque com adolescente com criança às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu ouço das meninas é mãe você tem reunião hoje? e eu tenho reuniões assim todos os dias não tem jeito você está ali vira e mexe eu estou fazendo alguma coisa e ir em reunião e assim essa pergunta delas às vezes dói porque às vezes elas querem fazer alguma coisa principalmente na parte da manhã que elas estão em casa então a partir de agosto elas voltaram para o presencial e eu procuro assim não marcar praticamente quando é possível eu não marco as coisas pela manhã para dar um pouco mais de atenção para elas mas existem muitas que vêm que não sou eu que marco então eu preciso participar de algumas reuniões na parte da manhã e isso é muito muito ruim ouvir né mãe você antes de eu falar o bom dia mãe você tem reunião hoje? é muito ruim e também o adolescente né a questão do adolescente dentro do quarto assim esse período do esse isolamento é adolescente dentro de casa eu não sei aqui eu não sei se tem muitos adolescentes na sala ou se tem irmãos ou o filho é eles ficam dentro de casa é o jogo é uma hora que não dá conta mais de jogo não quer mais assistir série né assim ficou tudo foi perdendo-se o prazer em fazer as coisas podiam ser feitas dentro de casa isso é uma preocupação é e isso assim acaba gerando problemas emocionais sim psicológicos sim isso foi bem complicado me dá no meu caso eu observei o entristecimento gradual se intensificando cada vez mais cada vez mais que se refletiu um desânimo total com o estudo com a escola com notas baixas um menino que era excelente assim nas aulas muito motivado notas muito boas não que as notas sejam o mais importante mas elas eram um reflexo né e o diá a criança na verdade você tem uma interação mais rápida com ela você propõe uma atividade vamos ver o que você quer você dá um abraço você dê uma atenção ali dependendo da idade da criança o adolescente ele requer um contato mais longo no sentido de mais aprofundado normalmente quando você pergunta se você perguntar com pressa entre uma atividade ou outra ele vai falar tá tudo bem né tá tudo bem você precisa estimular gerar uma confiança estreitar esse vínculo até tirar aquela conversa né pelo menos o meu é assim talvez tem alguns adolescentes que conversem mais fácil mas o meu não então é um trabalho árduo pra puxar aquela conversa e perceber os problemas que tá aí e por isso que eu tive que buscar um acompanhamento psicológico porque eu vi que eu não ia dar conta daquilo ali e realmente precisava de um acompanhamento foi um período muito difícil pra todo mundo né gente e aí como a Aline mesmo falou acho que a Juliana falou também agravou mais ainda o que já estava problemático antes na verdade trouxe mais à tona então Juliana Leila Aline Aslin vocês querem complementar com mais alguma coisa pra gente finalizar eu queria só agradecer a fala da Maria Laura que foi assim foi um alento confesso que foi um alento porque por mais que a gente compreenda né a gente esteja num espaço privilegiado dentro da academia estudando essas questões e compreendendo que é tudo uma questão de construção social inclusive a culpa é um mecanismo de é um mecanismo social né que nos faz sempre querer fazer mais e mais e mais a gente quando se coloca aqui no seu lugarzinho de indivíduo junto daquela criança ou daquele adolescente você não pensa em nada disso você sente a culpa você sente o remorso fica o tempo inteiro ali levitando ali volitando o que que eu posso fazer pra dar conta disso tudo quando na verdade a gente não dá conta né e nem deveria ter que dar conta então ouvir essa a Maria Laura trazer que hoje ela entende né a mãe dela e me faz também refletir o quanto que eu tô a fala da Solange também depois né da questão de sempre precisar estar conversando com essa criança me faz sempre pensar que eu tô no caminho certo sabe dentro das escolhas que eu faço de o tempo inteiro estar conversando com ele de que a mamãe precisa trabalhar a mamãe gosta de trabalhar e claro que dentro da lógica da compreensão de uma criança de quatro anos né mas eu tenho sentido que a partir dessas conversas das trocas que a gente tem que até a culpa tem diminuído porque uma conversa a outra fala e aqui a gente vai compreendendo então acho que cada vez mais a gente tem que ter esses espaços sabe não só pra gente lutar por políticas mas pra gente também se aliviar dessas culpas dessas construções todas que carregam que a gente carrega pra si e que a gente sabe que é uma construção e agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui o espaço de troca que é sempre muito importante eu também quero agradecer assim né por estar aqui é sempre muito importante é sempre pra mim né pra minha vida é fundamental ouvir né e poder falar um pouquinho do que a gente tem vivido e só me chamou a atenção a Lini né agora falando quando ela conversa com o filho dela né trabalhar é importante ela gosta de trabalhar né e eu passei isso pro Gustavo e tenho tentado passar pra Giovana né que estar trabalhando porque o trabalho não é uma coisa ruim o trabalho é uma coisa boa e aí hoje assim de tanto eu falar isso pro Gustavo né ao longo da vida eu fiz a mãe trabalha porque a minha mãe gosta de trabalhar além de necessário é bom trabalhar né é bom a gente estar no mercado de trabalho enfim e hoje ele vê o meu trabalho como algo bom esses dias ele falou pra mim assim você gosta né mãe eu falei gosto eu gosto eu não posso parar de trabalhar porque isso me dá prazer né e é muito importante a gente mostrar né pro menino né o quanto é importante o quanto é bom para uma mulher estar no mercado de trabalho e fazendo aquilo que ela gosta eu tenho buscado dizer isso pra ele e eu acredito que isso vai ser bem fundamental assim quando ele né for ter a vida adulta dele ótimo a Andriele colocou um comentário aqui também no chat falando dessas questões ela ainda não tem filhos mas ela a Covid trouxe essas questões pra ela né sobre a questão essas questões que a gente está discutindo sobre a realidade das mães a flexibilidade de estar mais em casa ou não de dar atenção pra criança ou não que tipo de atenção aí ela considera tempos de deslocamento pro trabalho jornadas muito grandes né e aí essa preocupação de estar com o filho em curtos períodos de tempo ela colocou isso como na verdade representa um pouco dessas dúvidas desses anseios né que estão nesse universo sobre o qual a gente está conversando aqui né sobre a realidade em que essa mulher essa mãe se insere na sociedade no mercado de trabalho essa cultura essa tradição patriarcal tudo isso é a causa desses pensamentos né a Bárbara colocou um comentário aqui também é cruel ter que ficar longe dos nossos bebês estou me preparando para o retorno ao trabalho desde que meu bebê nasceu ouvi a Maria Laura sobre a ausência perdoável e justificada da mãe alivia um pouco o peso de assumir nossas responsabilidades e ocuparmos espaços que dependem de nós para prepararem nossa sociedade para mães e crianças ótimas falas saudades saudades também Bárbara sei que são muitos desafios né a Andriele coloca aqui ainda que foram ótimos esses exemplos de mulheres mães que continuam estudando se realizando profissionalmente foi ótimo parabéns também ótimo gente bom esperamos que a nossa roda de conversa tenha contribuído para as reflexões para a visibilidade do tema para a divulgação do nosso grupo acho vou colocar aqui o nosso e-mail caso vocês queiram entrar em contato posteriormente mãescriaturasinvisíveis arroba gmail.com é o e-mail do grupo tá a gente tem desenvolvido então atividades de extensão como por exemplo essas rodas de conversa mas reuniões com setores grupos diferentes dentro do IFRJ e a gente tem começado a desenvolver também atividades de pesquisa sobre o tema dentro do grupo e também provocado né que esses incentivos a pesquisa a extensão as ações dentro do do nosso instituto né incentivar que isso aconteça de maneira mais eficiente tanto na estrutura física como nos contextos editais de pesquisa de extensão para melhores condições de trabalho se vocês não tiverem mais não tiverem perguntas não tiverem comentários acho que a gente pode ir finalizando a roda aqui o que vocês acham Leila, Juliana, Aline e Aslin tudo bem? sim, tudo bem então agradecemos muito a participação de vocês e estamos à disposição para novas conversas o canal de comunicação tá aí e a gente continua se falando então nesse caminho nesses caminhos aí da educação e da ciência tá bom, gente? muito obrigada pela presença de todos e todas abraços obrigada boa tarde tchau tchau obrigada, gente tchau, tchau boa tarde, gente tchau, tchau boa tarde tchau, tchau 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 tchau